Ai ai, deixa eu ver se a Chica tá lá. Deixa eu ver aqui. Chica! Tá aqui! Tá aqui, Foxy! Por que você tá assim agachada, Chica? Desculpa. Então, Chica, eu quero ver o que tem aqui na sala de consertamento. Na sala de conserto. Vamos fazer isso. Ah, eu não consigo sozinha fazer isso. De novo. Como eu tô conseguindo? Não é, você tá indo pela parede. É assim, ó. Ah! Droga. Ah! Consegui! Você conseguiu. Eu vou me agachar aqui pra eu passar por debaixo da placa. Debaixo. Pera aí, eu vou deixar a minha casa. Tem nada aqui. Ai, meu Deus! Cabeças de Freddy. Mas... O Mario... Minha cabeça de Mario, né? Eu vou sair daqui. Deixa eu sair, cabelo. Porpresa, me ajuda aqui. Obrigada. Eu vou te ver com essa linha da guarda antúrgica. Tá tudo bem aqui na guarda antúrgica. Cadê a câmera dela? Isso aqui é a câmera dela, ó. Cadê? Aqui é a câmera dela. Tá indo o quê, Chica? Ah, esse bolo parece ser delicioso. Não, já é ideia. Eu não posso comer. A gente é robô, né? A gente não come nada. Aham, a gente não come nada. Aham. Chica, o que a gente vai fazer? Quero ver? Chica? Vem cá, depois que eu vou contar o segredo. Ontem eu ouvi... Sabe o que eu ouvi ontem? O quê? Na noite passada? Eu ouvi o bolo do Freddy. Eu nem sabia que ele existia de verdade. Eu pensava que era só uma lenda, Chica. É, eu tô com medo. Sai de perto de mim, ó. Droga. Chica. Oi. A guarda antúrgica não tá aqui, não é? O bolo do Freddy não tá aqui, ele tava aqui. Pode colocar o bloco, por favor. Fred, o Bonnie não tá aqui. Aham. Eu acho que dá... E a tua Chica? Quem é a tua Chica? Não sei. Não sei. Então tá. Até a próxima noite, Chica. Até a próxima noite, porque a gente fica desligado, né? Não. Agora não tô andando daqui, então a gente não tem que dar susto nela. Então, até a próxima noite, Chica. E eu tô sem vontade de dar susto nela, sabia? A próxima noite, Chica. E aí, eu tô sem vontade de dar susto nela. Deixa o seu like Deixa o seu like De pânico Se inscreva no canal Pela Chica bem ali atrás Pela Chico A Chica aqui A Chico Tchau